Vai prestar concurso? Então tem que saber fazer essa questão. Vem comigo, indetermine o valor de x para que a média entre esses números seja igual a 10. Bom, vem comigo, vamos montar aqui a média. A média vai ser x mais o outro valor que é x menos 1, mais 2x mais 1, mais 4. Como eu tenho 1, 2, 3 e 4 elementos, vou dividir por 4, isso vai ter que ser igual a 10 que ele fala. Eu tenho aqui uma equaçãozinha do primeiro grau bem simples e fácil que dá para a gente resolver. Vamos ver aqui em cima, vamos somar pelo menos por enquanto as letras. x mais x dá 2x, aqui vai dar 3x, então aqui vai ficar 3x, não, 4x, então vai ficar 4x, certo? Aqui o menos 1 com mais 1 cancela, mais 4 é igual, esse 4 aqui que está dividindo ele vai passar multiplicando, vai ficar 40. Show, professor, e agora? Bom, eu sei que 4x é igual a 40 menos 4, né? Que esse 4 vai passar subtraindo. 40 menos 4 vai dar 36. Então, o x vai ser o quê? 36 dividido por 4. x é igual a 36. Dividido por 4, a gente já tem nossa resposta. x é igual a 9. 9 gabarito, letra A. Bacana, né? Bacana, né?